Olha só, a Mira Leitão ou a Globo deve estar com um conchavo muito forte com o governo Lula ou o jornalismo da Globo morreu, porque isso aqui que você está vendo na tela é um malabarismo jornalístico para passar pano para o governo do ex-presidiário que eu fico impressionado. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. E essa notícia chega depois daquela que nós lemos no último vídeo de que o desemprego é alto, mas está baixo. Gente, isso é passada de pano, usando do jornalismo brasileiro, porque a Globo tem grande alcance ainda, embora seja o Globo, o jornal, mas tem grande alcance, faz parte do Grupo Globo. Isso está demais. Daqui a pouco não se espante se você escutar ou ler uma notícia de que a economia cresceu para baixo e o governo tenta descer para cima. É, parece engraçado, mas estamos nesse caminho. Não é desastroso. Primeiro, é. Se não estamos no desastre ainda, o caminho está trilhado para um desastre. O plano, o projeto econômico do Lula é elaborado para um desastre econômico, mas também não é muito positivo. Isso tudo é o quê? Para não falar que é pouco positivo ou que é negativo. A conjuntura atual é difícil de definir. Nem ela entende, né? Ou está tentando aqui se passar por boba. Há excelentes notícias e vários complicadores. Não tem péssimas notícias, tem complicadores. Não é mesmo? Então, é uma militância em tudo. Na manchete, na submanchete. E para ela, excelentes notícias. Eu até pergunto, que excelentes notícias são essas? Porque excelente notícia para a Miriam Leitão é o aumento de impostos, por exemplo. É a volta de impostos, em especial na gasolina, no etanol, porque vai ser bom para o Brasil. Aumentar o combustível é bom. Então, esquecendo, a Miriam esquece que quase tudo depende de combustível, inclusive alimento, mas vai ser bom para o Brasil. Por quê? Porque é, porque vai, assim, tá, imposto, mais dinheiro. Ela é daquela. Quanto mais dinheiro para o governo, é mais dinheiro para o Brasil. Não, é menos dinheiro no bolso do trabalhador. E, no final das contas, volta tudo para a gente, para pagar, porque aumenta impostos. Depois, as empresas vão colocando na tua conta esse valor no produto. E aí, embola tudo. Mas, segundo a Miriam Leitão, são excelentes notícias. E essa é a militância que a Globo está fazendo para defender o governo Lula. Vale lembrar que, no governo do PT, Lula e Dilma, mais de 6 bilhões de reais do nosso dinheiro foram derramados lá na emissora. E, provavelmente, vai escorregar muita grana, porque a Globo está propagandeando muito bem o governo. Então, tá aí, minha gente. Vamos aguardar para ver se a economia vai crescer para baixo daqui a pouco. Enquanto isso, Moraes dá liberdade a mais de 130 presos por manifestações em Brasília. Acusados devem usar tornozeleira e não podem fazer publicações em redes sociais. Vice-presidente do PT, ele disse o seguinte. Governo vai investir pesado contra a CPI do 8 de janeiro. Lula tem articulado ofensivas para minar a investigação do Congresso. Vai lembrar que Lula já ofereceu 60 bilhões em emendas, até retirar verba que já era para ser destinada a deputados federais, etc, etc. E eles estão muito preocupados. Eu sempre faço essa pergunta, qual é o medo? Mas eles inventaram uma desculpa de que não é tempo, não é hora de fazer CPI. Engraçado que é um ato que muito preocupa o PT, o 8 de janeiro. Eles não querem punir, eles não querem descobrir os responsáveis, as possíveis omissões. Pois é, mas estão com medo. E essa historinha, isso é conversa fiada, porque não quer tempo para nada. Já percebeu? Tudo que vai para o Congresso, não tem tempo. Engraçado, são 513 deputados. Não tem tempo. É permitido, pela nossa lei, 5 CPIs ao mesmo tempo. Aí não pode uma. Não tem tempo para fazer uma. Ora, é claro que tem. Se deixasse para mais tarde, também não ia ter tempo. Ah, vamos deixar para o final do ano. Não, não tem tempo. No ano que vem tem eleição municipal, depois tem eleição presidencial, em 2026. Tem que ter a reforma. Aí se tiver uma reforma que não interessa, não tem tempo para a reforma. Nunca tem tempo para nada. Essa é a desculpa. Não é que não tem tempo. É claro que tem tempo. Tem gente e tem tempo. O que tem é medo por parte do Lula, do governo Lula. Eu acho que é isso. Vamos lá, então. Greta, a pirralha, apaga post sobre fim do mundo em 2023. Militante não explicou o porquê deletou a postagem alarmista. Ela que está agora aí fazendo um teatro danado em manifestações, fazendo questão de ir presa, sendo carregada por policiais para tirar foto. Veja, estou lutando pelo meio ambiente, lutando pelo meu sonho que os adultos destruíram. Pois é. Apagou por quê? O mundo não acabou? O mundo não vai acabar agora em 2023? Em 2018, essa mulher começou a militância, essa mulher não, essa menina começou a militância com 16 anos, ambientalista com 16 anos, não é mesmo? Pois é, sendo utilizada por verdadeiros adultos comunistas para essa militância. Existem os problemas, sim, climáticos? Existem. Só que a política, os mafiosos se aproveitam disso para politizar, para controlar as leis, as empresas também, vamos resolver os problemas das empresas que poluem, etc. E aí é aquela força do Estado tentando controlar tudo e todos, através de um medo. É a psicologia do terror. É assim. Você aterroriza um povo e você coloca as soluções. Aí as soluções ficam ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que obedecer isso, isso aqui é hora eu que mando, o governo que manda em tudo para poder o mundo não acabar ou a gente tentar prolongar esse possível fim do mundo, que toda hora alguém vai e programa uma data. Greta, não rolou o teu fim no mundo. Só passa vergonha, não é mesmo? Apaga o post. Pois é, e continue passando sua vergonha, fazendo seu teatro. Está bonito demais, hein, Greta? Vamos lá. Governo Lula assina contratos milionários com empreiteiras suspeitas. Valor chega a 650 milhões de reais. Olha, novidade, né? Estranho seria o Lula assinar contratos com empreiteira bonitinha, que segue regras, que não rouba. Então está tudo normal até aqui. Gente, tem um fusoê rolando aí com fechamento de bancos nos Estados Unidos, você já deve ter ouvido algo do tipo. É uma coisa assim que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Se vai mexer com a economia do mundo, não sei. Quem é culpado, não sei. Se tem algum problema que vai afetar o Brasil, não sei. Então, por enquanto que nós temos de notícias, só para a gente ser breve e encerrar o vídeo, é isso daqui. O mercado amanhece apreensivo após falência de dois bancos nos Estados Unidos. A Silicon Valley Bank e Signature Bank quebraram, mesmo com resposta rápida de autoridades norte-americanas. Há incertezas sobre a dimensão dos casos. Engraçado que foi uma coisa assim um atrás da outra. Três dias depois de fechar uma, já fechou outra empresa ou um outro banco, melhor. E aí nós temos os efeitos, as consequências. Bolsas e petróleo caem no mundo com falência de bancos nos Estados Unidos. Barril tipo Brent cede mais de 4% na manhã desta segunda-feira. Abaixo de 80 dólares, ações de bancos desabam na Europa. E tem o Joe Biden dizendo que vai responsabilizar culpados por falência de bancos. Duas instituições financeiras fecharam em intervalo de três dias. O presidente dos Estados Unidos fala em bagunça. E aqui no Brasil, o Haddad já está procurando culpado para uma possível crise. O Banco Central deve tomar atitude sobre a Silicon Valley Bank, diz Haddad. O ministro disse que informações ainda são insuficientes para dimensionar cenário. Afirmou estar em contato com bancos brasileiros. Pois é. No mais, vamos ter que aguardar notícias sobre. E aí a gente vai comentando, vai atualizando vocês. E é isso daí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. A gente volta amanhã com um vídeo novo. Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não. Vamos nessa.